Olá, garotada! E hoje eu vou fazer uma mágica nova no pedaço. Nunca desventa do neutro mágico no mundo. Vou fazer aparecer no meu chapéu um lindo coelhinho. Mas você vai ter que me ajudar. Ao meu comando, vamos falar uma palavra mágica moderna. Abracadabra, vamos lá? Abracadabra! Como? Avacabraba, crianças. Assim vai aparecer uma vacabraba e vai dar uma chifrada no meu bumbum. Abracadabra, vamos lá? Abracadabra! Abracadabra! Dito isso, um lindo coelhinho... Não apareceu, já sei. Vamos falar outra palavra mágica moderna também. Sim, sim, salabém. Vamos lá? Sim, sim, salabém! Como? Pão com salaminho, crianças. Eu adoro pão com salaminho. E é que hoje em casa só tem pouco manteiga. Vamos lá? Sim, sim, salabém! Agora sim, um lindo coelhinho... Ainda não foi dessa vez, já sei. Vamos falar o nome de um mágico que, na minha opinião, na minha opinião, é o melhor mágico do mundo. Sabe quem é? Sou eu, Carbonelli. O quê? Eu não posso achar que eu sou o melhor mágico do mundo? Deixa eu sonhar um pouquinho, vai. Crianças, qual é o melhor mágico do mundo? Carbonelli! Como? Maionese? Que maionese? É Carbonelli. Só sou uma maionese careca. Vamos lá. Carbonelli! Tchau, 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 tchau! Eu sabia! Ela apareceu! Oh, que bonitinho! Coelhinho miniatura, tão fofinho! Ah, o que é isso? É uma pulga! É uma pulguinha! Ai, fica quieta! Fica quieta, crianças! É uma pulga! Ai, quietinha! Quietinha! Entra aqui! Não, aqui não para não estragar a minha mágica. Entra aqui, desse ladinho, desse lado aí. Bem quietinha aí! Garotada, quer saber? Cansei! Vocês viram, eu tentei, tentei, mas o coelho não quis aparecer. Primeira vez que eu faço, vou treinar mais um pouquinho. Outro dia não aparece, tá bom? Foi, mas fica pra próxima. Tchau, fui! Au! Ela de novo! Oh, gente, bichinho! Que pulguinha sapéca é essa, sua? Melhor mágico do mundo. Que vexame, Carbonelli, que papelão! Que pulguinha sapéca é essa, sua? Tchau, gente! Que pulguinha sapéca é essa, sua? Se, sua? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!